Olá, pessoal! Começando mais um vídeo no canal, meu nome é Deise e você está no Drone da Fofoca. Se você não é inscrito, já se inscreve aqui embaixo, deixa seu like, comenta o que você achou do vídeo e compartilha. Pessoal, vamos falar de Thaís Carla, gente, a dona da militância gorda, como ela mesmo se intitula, principalmente lá no Instagram. Vamos falar dela, gente, porque ela está viajando, curtindo festas juninas, né? Está concorrendo o prêmio. Mas, gente, o que tanto Thaís Carla preza, que é o respeito, ela não teve na hora de comentar aí sobre a modelo internacional, né, gente? Gisele Bündchen, a brasileira, né? Muito bem sucedida fora do país, com uma família linda, né? E aí, gente, Thaís Carla foi indagada sobre algumas coisas e, gente, pasme, ela falou que Gisele Bündchen é uma tripa, que não dá aí para saber aonde é a frente e nem atrás da Gisele Bündchen. Comentário totalmente desnecessário, vindo de alguém, né, que diz que respeita as diferenças e, principalmente, né, gente, luta pela causa das pessoas gordas, né? E aí, óbvio, né, as pessoas lá no Instagram não perdoaram com toda certeza, né, gente? E aí, deixaram esses comentários aí. Deve, no mínimo, praticar o mesmo com o outro. Ridículo o vídeo seu chamando a modelo de tripa ou folhinha de papel. Se prezar por respeito, deve compadecer o mesmo com o próximo. Gente, realmente foi repugnante, né, para não dizer outras coisas, ela falar isso de uma modelo, gente, importantíssima no meio brasileiro, no meio internacional, né? E outra, né, que tem muita etiqueta, muito respeito na hora de falar. Gente, ela perdeu a oportunidade de ficar calada e, gente, não está perdoando o povo que está assistindo esse vídeo. Tem um trechinho desse vídeo, gente, num site, né? E aí, né, quando ela é perguntada, ela fala todas essas coisas. E logo ela, né, pessoal, que está sempre falando de gordofobia, processando um e outro, as pessoas não podem nem comentar mais, né, sobre o biotipo dela, que já é motivo para processo. Mesmo as pessoas tendo razão, né, gente, em falar sobre obesidade, que é uma doença, né, gente? Não é brincadeira, não é apenas estética, é sim, né, causa de saúde. E exemplo também, né, gente, para as filhas dela, né, que ainda são pequenininhas. Ela também depende dessa saúde, né, gente, para continuar criando as filhas. Mas, infelizmente, gente, com essa declaração aí, né, que a Thais Carla soltou, as pessoas vão ser difícil perdoar ela por tantas coisas que ela anda aprontando, né? E para finalizar, né, gente, o mistério do cachorro continua. Uns dizem que o cachorro, né, gente, partiu dessa para uma melhor. Outros dizem que foi abandonado. Outros dizem, né, que ela deixou na casa de uma pessoa qualquer. Esperamos que o cachorrinho esteja bem, gente. É complicado, pessoal, mas põe aqui embaixo o que você achou do vídeo. Deixa o like e compartilha. Tchau!